Eu estou ao fome. Eu... Tenho aqui a sobrir que está aqui, e ele lá está aí. É aqui a sobrir. É um pouco. É um pouco. Está puxa, goste de... É pianto, vou até lá. Cacato, não ia. Ó para ela, vem água lá das mãos. Gostas? Vem do carro. Chega ali, cai para a dorna e depois vai para o tanque. Está nunca visto. Eu para lá lá... Aquilo é água... A dona não tem água. Mas não sei como é que ela morreu. É... Eu... Eu pertei o... Eu pertei o... Eu pertei o... Eu pertei o... Torcedor. Perteu o canelho, chultou, chegou lá para além... E vou lá? ... WOOOOOO! Vamos lá. 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 Vamos lá.